Olá pessoal, está tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Marcos Pires, estou aqui para conversarmos um pouquinho sobre a segunda aula de língua inglesa. A primeira atividade, ela se refere ao conteúdo que foi discutido na aula passada. Quem lembra? Estão lembrados? Não? Então vamos revisar. Time for review. Vocês lembram da pergunta que problematizou a aula passada? O Iler English, por que aprender inglês? Vocês lembram? Pronto. Então existe todo um significado, toda uma necessidade de se estudar o inglês como língua estrangeira no Brasil. Porque a nossa língua oficial é a língua portuguesa, tá certo? Então essa atividade, ela foi pensada para a gente revisar o que foi discutido, o que foi visto na aula anterior, tá certo? Então, é bem simples, está tudo em português, tá? É mais para a questão da reflexão mesmo. A questão 1, né? Observe as atividades a seguir. Em seu caderno, anote as frases que representam algo que você deseja realizar ao aprender inglês. Pronto. Você vai transcrever para a sua... Você vai transcrever para o seu caderno Frases dessas aqui que estão aqui, você vai transcrever a que você se identifica, a que lhe representa, né? Aquela que lhe representa. Por exemplo, letra A. Conhecer e falar com pessoas de outros países. Então, se você quer aprender inglês para conhecer e falar com pessoas de outros países, você transcreve essa frase no seu caderno. E assim sucessivamente, ok? Very easy, student. Muito fácil, aluno. A segunda questão é parecida com a questão anterior, né? Sabendo que aqui no Brasil estamos em um contexto de uso de inglês como língua estrangeira. Com quem você desejaria interagir em inglês? Aqui no Brasil mesmo, tá? Nós temos aqui, na nossa região, um grande potencial turístico, né? Praia de Jericoacoara é logo ali. Vem gente do mundo inteiro. Então, a oportunidade não falta pra gente praticar o nosso inglês, né? E aqui também você vai retirar, dentre essas questões aqui, a que lhe representa, tá? Por exemplo, letra A. Norte-americanos e britânicos que visitam o Brasil. Se você deseja interagir em inglês com turistas, você transcreve pro seu caderno. E assim sucessivamente. Já a questão 13, questão 13, com que outras pessoas você gostaria de interagir? Então, aqui você vai colocar outras situações, né? Por exemplo, colegas de sala, professor, seus pais e assim sucessivamente. Ok? To be go on. Bom, no patch de vocês, volume 2, lá tem uma sessão voltada pra vocabulário, tá? Vocabulário. Aprender novas palavras em inglês, tá certo? Assim como a pronúncia dessas palavras. Quero lembrar a vocês que a minha pronúncia não é uma pronúncia, vamos dizer assim, uma pronúncia 100% fiel. Não é uma pronúncia original. A minha pronúncia é aproximada. Eu não falo como o nativo fala. Assim como os nativos, por exemplo. Tem americanos que falam muito bem o português, mas tem palavras que eles não conseguem pronunciar direito, né? Lembra da padaria, né? Eu quero dois paus, né? E por aí vai, tá bom? Então, o que foi que eu trouxe pra gente aprender, né? Que texto eu trouxe e que palavras contém esse texto pra enriquecer o nosso vocabulário? Então, vocês podem ver aqui o título do texto, American Dialects, que aqui nós temos duas palavras cognatas, tá? Que são aquelas palavras que parecem com o português, aqui americanos e aqui dialetos, tá? Ao contrário, né? Dialetos americanos, ok? E o texto trata justamente disso. Mas, professor, o que é dialeto, né? O que é dialeto? Então, dialeto é uma variante linguística que é falada em determinado local de um país, em determinada região de um país, tá certo? Por exemplo, na língua portuguesa, existem muitas variantes do português, que são chamadas de dialetos também. Por exemplo, no Ceará, no Ceará existe o dialeto cearês, que são palavras que só são ditas aqui no Ceará, tá? Que é a marca registrada do cearense, tá? Arriegua, Paidegua, Barroada, Serená, Cabra da Peste e por aí vai, tá? Lá na Bahia, eles usam muito o Oxente, nem Pernambuco é o Vice, tá? E assim sucessivamente. Se você observar, cada estado tem a sua forma própria de falar, tá? Isso é ruim? Não, muito pelo contrário. Isso é um fenômeno natural que acontece em todos os idiomas. Não é diferente no espanhol, não é diferente no italiano, no francês, no inglês, como a gente vai ver agora, e muito menos no português. Isso vem a enriquecer a língua. Lembrando que quem faz a língua são os falantes, tá? E a língua, ela vai passando por mudanças constantes. Por quê? Porque as pessoas vão criando novas palavras e por aí essas palavras vão sendo incorporadas ao idioma e as mudanças ocorrem de forma natural. Tá certo? Então, isso é muito importante a percepção disso, ok? Existe uma ciência chamada linguística, que ela explica isso muito bem. Então, o texto aqui é pequeno, ele fala dos dialetos dentro do inglês lá nos Estados Unidos, tá? Dialetos regionais e sociais. Eu vou fazer a leitura em inglês para vocês ouvirem a pronúncia, tá bom? E depois eu vou falar um pouco mais do texto, que é para vocês compreenderem melhor, porque existe uma atividade já preparada com base nesse texto, ok? Let's listen. Vamos ouvir. American dialects. All speakers of American English speak a dialect of American English. Few people speak pure, standard American English. Some speakers' dialect is closer to standard American English, but it still may have accent or distinctive features. In addition, many people control more than one dialect. As the result of schooling, working, relocation, etc. American English includes both regional and social dialects. The map at the top of the page, right lights a few of the United States' regional dialects, Northern, Southern, Midland, Western. This large regional dialects also includes smaller dialect regions within them. For example, New York City is its own dialects area within the Northern region. Além do texto aqui, não verbal, aliás, perdão, além do texto verbal, nós temos aqui do lado uma tirinha que também representa os falares em cada região. Cada quadradozinho desse representa um falar regional, refrigerante. Você pode ver que eles chamam diferentemente em cada região. região, região soda, soda pop, pop soda, em outra região só soda, só pop, em outra região coke e por aí vai. Então, isso é o que torna uma língua rica, uma língua dinâmica, uma língua viva, tá certo? São os falares, né? Os dialects, tá certo? E o que diz o texto, né? O texto fala que os falantes do inglês falam, todos os falantes do inglês americano falam dialetos no inglês americano, tá? Todos os falantes, sem exceção, falam dialetos dentro do inglês americano, tá? Muitas pessoas, poucas pessoas, poucas pessoas falam o inglês padrão, tá? Poucas pessoas falam o inglês padrão, ok? E aí diz que alguns falantes do inglês, né? Do inglês americano, pensam, né? Pensam na pronúncia futuras, tá certo? Além disso, também diz o texto, que muitas pessoas controlam a forma de falar os dialetos, seja os resultados dessas falas, dessas regiões, elas se dão na escola, no trabalho, em transferências, né? De um local para o outro, tá? E que o inglês americano inclui dois, dois dialetos, né? Dois tipos de dialetos, tanto o regional quanto o social, tá? Está bem claro aqui, nesse ponto, né? Quando ele diz aqui, American English includes both regional and social dialects. Então, é isso o que diz aqui, né? Que lá, existe o inglês americano, inclui, né? Dois tipos, né? Tanto o regional quanto o social, tá? E aqui também fala que a questão lá é tão forte, né? Na questão dessa variante, Que em algumas cidades, dentro de algumas cidades, em alguns bairros, existem dialetos. Por exemplo, Nova York, né? Lá tem bairros que as pessoas têm a forma de falar, né? Os moradores daqueles bairros, eles têm uma identidade, né? No ato da fala, né? Palavras só se ouve naquele bairro, né? Lá tem um bairro muito famoso, que é o Brooklyn, E lá as pessoas têm a sua própria identidade, eles preservam muito isso. E na fala não é diferente. Então, o texto basicamente fala disso, tá certo, gente? A questão dos dialetos na língua inglesa, ok? No inglês americano, tá certo? Então, aqui tem um glosário, né? Um glossary, onde tem as principais palavras em inglês e a tradução em português. Aqui tem uma dica das palavras cognatas, tá? Existem aquelas palavras parecidas com a português. Tenha um cuidado que existem também uns falsos cognatos. Você pensa que é e não é, tá bom? E aí vamos agora para a atividade, né? Atividade do texto, tá? A primeira questão aqui, de acordo com o texto acima, marca a opção que contém as palavras que são importantes para o tema do artigo. Então, existem palavras aqui que elas são mais, né? São mais, mais, estão mais presentes no texto, tá? E tem palavras, em outras opções, tem uma ou duas palavras que não constam no texto, ok? People, Future, Website, Addiction, Speakers, Dialects, Standard, Accent, Region, Map, Example, Page, A, City, Work, tá? E aqui fica fácil de você localizar. Na segunda questão, ainda segundo texto, podemos concluir que, na letra A, grande parte das pessoas nos Estados Unidos falam inglês padrão. Eu falei isso no texto. Se vocês tiverem prestado atenção, vocês vão poder comparar agora essa questão. Na letra B, o inglês americano inclui dialetos regionais e sociais. Eu também falei isso no texto, tá bom? Então, essa questão também está muito fácil. A terceira questão, na frase tirada do texto, Aqui, nós temos uma locução conjuntiva, né? Inaddiction, quer dizer, quer dizer, em soma, né? Além disso, aliás, muitas pessoas controlam a forma, o resultado dos dialetos, seja na questão por nível de escolaridade, por trabalho, transferência e tudo mais. E aí, a expressão em destaque expressa continuidade, adição, consequência ou finalidade. E aqui você vai ver direitinho o que é que essa expressão aqui, qual é o sentido dela no texto, tá bom? E temos essas outras questões aqui. A questão 4, analisando a frase, American English includes both regional and social dialects. Poderíamos dizê-la de forma diferente, mantendo o mesmo sentido. Marca a opção correndo, pronto. Aqui, inglês americano inclui duas formas de dialetos, a social e a regional. Não é isso? Então, American English includes regional and social dialects. American English includes either regional or social dialects. Aqui, tem um cuidado com essa palavrinha aqui, ela pode distorcer o sentido da questão, tá bom? Na questão 5, ainda de acordo com o texto, The map at the top to the page, right lights, a few of the United States, regional dialects, northern, southern, mid-land, western. O significado do verbo to write light é contradizer, destacar, resumir, iluminar. Então, lá no glosário, lá eu já coloquei o significado desse verbo aqui. Então, tá de graça, tá bom? Tá de graça. Ok? Essa é a questão. E a questão 6, retire do texto todas as palavras cognatas. Então, você vai lá para o texto e vai retirar todas aquelas palavras que se parecem com o português. E vai transcrever para o seu caderno. Ok, class? You understand? Vocês entenderam? Então, vamos parar por aqui, vamos ficar por aqui, tá bom? Espero ter ajudado na compreensão dessas atividades. Dúvidas? Procure o seu professor de inglês, a sua escola, tá bom? E até a próxima aula. Bye, bye!